Essa de só usar uma skill me atrai, hein, mano? Só usar uma skill? Legal mesmo, né? Só usar uma skill? Eu topo. Quer começar com ela, então? Ou nós põe um QR? E aí? Ó, vou explicar pra vocês e pro vídeo. Galera, a gente vai fazer a comp do Só pode usar uma skill e ultimate. Eu de Eze vou pra o Q, o Dudu vai pra o Q, a Irelia, o Kartus e a Karma. Então é só Q e R. E vamos ver se a gente consegue ganhar desses caras, hein, mano? Se a gente usar outra skill, a gente tem que fazer que nem naquele jogo, se matar, né? Não, aí não. Qual que é o castigo pra usar o W, ué? Mano, tem que pagar mil reais, mano. Tem que ser um castigo pesado pra não errar, mano. Caralho, que isso, pô? Mas quem achou que nós tá subindo um money igual a isso, pô? É pra não errar, mano, tá ligado? Pô, aqui eu gostei, hein? Pegou. Ó, eu fui atrás. Só mais. Valeu, Dudu, tá. Calma, calma. Espera um pouquinho. Tu não quer trocar comigo não, mano? Vamos, vamos, vamos. Tá, eu vou aí na próxima, na próxima B. Ô, eu posso usar o R, né? Pode. Peguei! Pegou! Matou, matou, matou. Continua, continua, continua. Tem bolinha, tem bolinha. Ai, eu tô indo, boom. Vai, 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 eu tô aqui mesmo, vai, eu tô aqui mesmo. Ai, mas é o crime. Eu tenho um curar pra beitar ele, qualquer coisa. Calma, calma. Dá um RW nele, não? Como um RW, cara? Ai, meu Deus, velho. Calma, não te chuta, velho. Cara, eu tô chutado. Essa Nico aqui morreu umas 15 vezes no místia. Eu não posso usar o W nenhum, velho. O Mark tá testando a gente, se a gente tá focado, mano. Não, velho. Eu tô esquecendo, é difícil. Calma, calma. Tô chegando, tá? Cinturão, respect. Caralho, protobelt. Vai morrer, Marquinhos. Olha o Z chocando. Eu acertei, ele. E ele quer porque quer me matar, velho. Boa, 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 Boa Pulita. Matei, matei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Boa. A U te pode, liberou. Morreu, morreu. Fui de base. Vamos matar ela, na real, antes, velho. Boa, matamos. É que ela tem flash, velho. Ô, ô, mano, ele é muito difícil não par skill, velho. Meu Deus, velho. Isso que a gente sempre falou pra ir sem o R, tá ligado? Imagina sem o R, Dudu. Com o passar do tempo, vai só dificultar, mano. Eu tô tiltado, velho. Eu aqui tiltar mesmo, mano, jogando assim, é foda. Eu morri, rapaziada. Ó, 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 ó. Ih, gol. Caralho, eu vou colapsar, eu juro. Calma, calma, Guilherme. É difícil mesmo, mano. Moleque, essa é a Nico, cara. Caralho, cara. Sério, eu preciso pedir quatro números pra esse cara jogar na loteria, mano. A bequinha, a bequinha vem pro top, mano. Caralho, o Pulita tá aí, mano. Matou, matou, matou. Matou, matou a Nico? Matou, matou. Eu vou quem joga muito. Tá bueto. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou também, eu vou também. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai, Dudu, vai, Dudu. Bica aí, bica, bica, bica. Vou liberar, vou liberar. Meu Deus. Vou liberar, vou liberar, Dudu. Vai! Vai! Eu vou dar o quê, rapaziada? Chegue aí, chegue aí, chegue aí. Boa, boa. Não esquece que é só o quê? Caralho, ajuda o Pulita, ajuda o Pulita. Cara, eu tô morto, tô morto, tô morto. Morri também, cachorro. Nossa, é. Esche era bom? Pô, esche era uma boa, velho. Bapo reto. Caralho, eu não vi. Eu tô coçando pra não usar, velho. Pô, dá agonia. Não dá, mano, ficar sem a skin, velho? Ah, dá pra caralho, velho. Parece que eu tô sem dedo, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá chegando. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegou o Firmino. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Caralho, viado. A gente foi muito... Os caras mexeram muito a bala da gente, fi. Até o último, até o último. É bom, fi. Deixa aí o cara louco. Puta aí, amigão. Essa Nico é challenge, né, cara. Sério, o cara me rogou toda hora, é inacreditável. Ó, se precisar, eu tô na minha vida aí, que eu mato, hein. Ó, então eu vou ficar afogado o bot, velho. Ó, eles aqui, ó, eles aqui. Um quezinho, tá doendo, viu? Trezentos na fuça. Pô, o bagulho é pegar o segundo arauto e acelerar o jogo com ele, viu, mano? É a única forma, velho. Já, já, nós não peito esses caras, não. Boa, Givin, boa, Givin. Boa, Givin, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, Givin. Cobrou, cobrou ele, cobrou ele. Vai, Daí. Uuuu, garoto. Bora lá, bora lá, é melhor, hein, mano, prioridade de fara-alto. Tra lá, visou, bora, bora. Mano, quer pegar ele ou não, por mim, eu e tu. É sério, é, 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 é. Tô te dando a ideia. Ó, o Smythe, morreu! Vai, 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 Dudu, vai, Dudu, vai, Dudu, continua, continua. Agora, bora, 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 bora. Me ajuda! Estamos jogando, estamos jogando! Ai, me ajuda! Me ajuda! Tinha dois aniclomas. Ah, não chega. Apertei, velho, vou ficar de ferenda, vou ficar de ferenda, vou ficar de ferenda. Eu vou matar todo mundo. Bora pro Victor. Será? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora jogar pra aquele barão ali, hein, gente. É, é. Vambora, vambora. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Meu deus, meu deus. Nossa, eu tinha muita gente ali por aqui. Alguém vem matar o Niko. Bora, bora, bora. Não, não, depois tu usa. Alguém, Alguém! Tomei exausto, tomei exausto. Tomei exausto. Tomei exausto. Faz, faz, faz. Tá sem W? Rapaziada, eu não posso usar nem o W nem o E, mano. É a regra. Ô, chat, ajuda nós a falar pra galera que tá chegando agora, ó, mano. 3 barra 9 parece até um jogo normal seu. Vamos pegar a bomba, vamos pegar a bomba, vamos pegar a bomba. Tem que ter portal. Olha o Niko vai se transformar em Minion, vem aqui, vem aqui. Calma, calma, calma. Eu tô perto na site, eu tô perto na site, velho. Vou pegar T2. DTP, DTP. Tô mais vocês. Peraí, peraí, vamo terminar, vamo terminar. Termina, termina, termina. Não tem smite, não tem smite, não tem smite. Ai, sei lá o que a gente faz, sei lá o que a gente faz. Caralho, 3x0. Meu Deus, é crise. Aqui acabou. Faz a porta pra mim, faz a porta pra mim, eu tenho outro. Faz a porta pra mim, faz a porta pra mim. Eu matei um. Pode ir, pode ir pro Vitor, pode ir, pode ir. Senti falta do Guilherme Riven, velho. Não, mas é porque... Matei um, matei um, matei um. É porque eu tava usando do Gold, velho. Aqui eu tô de T3, hein, mano. A Félioz não era bom. Pô, e o Félioz, hein, rapaziada. A Félioz não tem o W nem o E, mano. Galera, tinha muito boneco bom aí. Essa é a T3. Nossa, a Félioz era gênio. Um minuto pra minha ulti, cuidado. Tô chegando, Dudu. Tô chegando, ó. Tô aqui, tô aqui. É um da coca aqui, rapaziada. Enrola ele, enrola ele que eu chego. Nossa! Caraca, o Daí. Caraca, o Daí. Caraca, o Daí. Caraca, o Daí. Dudu, Dudu tá lá ainda, ajuda o Dudu. Me ajuda. Me ajuda. Tem que sofrer um pouco? Tem que sofrer, mano. Calma, não desanima ainda não, véi. É só tirar o drag dos caras aí. Nós tem que conseguir um pick-off, hein, o Daí. Acho que a boia vai continuar saindo, não? Ou eu junto com vocês? Eu tô forte agora, mano. Eu vou tentar ajudar o Guilherme, mano. Vai ter drink em um minuto, hein, mano. Vai dar. MF mesmo, é MF mesmo. Vai, Daí, vai, vai, vai. Só que aqui, só que aqui, só que aqui. Ui. Só acertar o R.C. Uto, ó. Ajuda o Guilherme, ajuda o Guilherme. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Vai nesse one, mata esse one. Vai nesse one, mata esse one. Tô subindo, tô subindo. Tem um cavalinho ali. Oh, tem um manico aqui também. Tô indo, tem, tem, tem. Calma, Guilherme. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Dudu, você não pode errar um nick skill. Caralho, tô com a dúvida. Tô burro pra você lá, Rad. Pode matar, Rad. Pode matar. É, meu Dudu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Puminha, base, Drake tem 30, Puminha. Caralho, meu Deus. Vamo! Vai precisar, Minha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Focatinho aqui também, hein? Oh, barulhozinho, galera. Já pode fazer, já. Ó, vem ali, vem ali, vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu tenho flash, eu tenho flash. Então flash, eu tenho flash. Não tem flash, não tem flash. Baro, 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 baro. Ó, eu não tenho flash. Ó, eu não tenho smite, não tem flash, tem nada. Só faz, só faz, só faz, só faz. Eu só tenho Q e a vontade. Ó, vou liberar o bot. Vamo que dá, hein, mano. Vai GG, vai GG, vai GG. Eu paro o B do Voli, eu paro o B dele. Foca GG, hein. Vamos ficar top. Pelo mid, pelo mid. Acho que é pelo mid GG, hein. Tem o cronômetro, deixa ele vir, deixa ele vir. Eu vou focar a torre, hein, mano. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Matou, 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 matou. Mais um, mais um, mais um. Toei, 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 toei. Sai, 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 sai. Eu morri, 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 morri. Tá bom, tá bom, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Caralho, rasgados, hein, mano. Mano, dá pra matar esse Voli aqui, velho. Ó, vou segurar aí, vou seguir o top, hein. Vou segurar aí, vou seguir o top. Acho que eles não vão aí, não. Pô, vou dar a volta, Mark. Tô aqui do outro lado. Tá, tá, vou ficar Nelsano. Os caras vão levantar, pô. Vai, mano. Os caras me ultou ali, me evaporou, mano. Double ult aí, tá, Gui, velho? Valdire, o top tá caindo, viado. Agora que eu fui ver, velho. Vai matar ele, velho. Já tamo tarde. Bora, 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 bora. Boa, Gui, velho. Boa, Gui, velho. Caralho. Pô, acho que eu vou pro bot aí, não. Eu vou de torre aqui, mano. Vamo, vamo, vamo. Ó, ó, ó. Já tô dando um Shesky aqui. Vamo, 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 vamo. Já meti. Caralho, dá esse best baby, velho, hein. Vamo. Dali, dali, dali. Ó, é GG, GG. É GG, é GG. Foca, 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 foca. Foca, foca. Mata os bobos, mata os bobos. Ó, mata os otário, mata os otário. Morreu, morreu. Caralho, é possível, galera. Tá vendo que é possível, velho? É possível, galera. Aí, ó. Nice, mano. Pô, primeira check, hein. Primeiro desafio foi, velho. Também que nós passou só um pouquinho de raiva e não foi muito, velho. Nossa, eu chutei. Eu passei muito. Boa, gente.